Caneta Azul Nossa, que isso? Ah, foi um pesadelo, acho Azul, caneta De novo? Essa música não sai da cabeça, não aguento mais Ai, ai Caneta Azul Peguei você! Agora você vai ver Sua safadinha Você não vai mais me atormentar Toma Toma Agora sim, nem acredito que vou conseguir voltar A dormir Caneta Azul Ou não? De novo não? Onde ela está? Cadê você? Oh não Tem mais? Não acredito São três Caneta Azul Azul caneta Eu não acredito que você não vai mais me atormentar Eu não acredito que você não vai mais me atormentar Não, então... Eu não acredito que você não vai mais me atormentar Você tem que ac descobrir que você não vai andar